É agora, vamos encarar essa chuva aí. Então, olha só. Essa é a hora bem legalzinha que a gente vai arrumar bem direitinho aí. Pra deixar tudo certinho pro nosso grafite. Falta dois dias de grafite. E você vai acompanhar todo dia, hein. Então se liga só com a minha arrumação, hein. Tentei reduzir o que eu pude. Então, confere. Quem olha o grafitão assim, pô, não vê que eu posso dar meu perengue antes. Muita chuva nesse dia. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.